Dá de performance, o cara, será que eu vou ganhar dele? É o que mais tem, a gente, o ser humano tem medo da vitória. O ser humano tem medo de ser grande. O que vocês conseguiram, quantos como vocês existiam, podiam ser. Ah não, mas vai dar certo. Alguém falou pra eles que não ia dar certo essa ideia, quem teve a ideia. E eles compraram. Compraram a ideia, por quê? É medo de ser feliz, medo de conquistar. Mas não é medo de fracassar isso aí? Medo de porra, não dá certo, né? Tenho minhas dúvidas, Monark. Eu acho que o cara tem medo de ser foda. Porque ser foda é foda também. Tem uma responsabilidade que você agrega ali. Você tem uma imagem, as pessoas olham pra você e falam... É aquela coisa de aumentar o escritório. Ah, tem dois caras trabalhando pra mim. Bota 50, bota 100, bota 200. Dá um medo do caralho, dá problema pra caramba. É legal fazer. Ah, eu quero ser a... Boy Food, patrocinador de vocês. Ah, vai ser. Vai ser presidente ali e ter que lidar com não sei quantas mil pessoas que trabalham com você. Quantos sacrifícios os caras não têm. É muito fácil lidar com assessor de imprensa e com produtor. É. Eu acho isso também. Então, no tênis também. Os caras têm medo de ser foda. Eu acho. Quando que pra você, você ultrapassou esse limite? Porque, bom, na minha vida teve momentos que eu também não acreditava, entendeu? Que eu poderia conquistar coisas e tal. Pra você sempre foi assim? Você, tipo, desde moleque, fala, porra, eu vou ser foda nessa porra. Eu queria jogar. Eu queria jogar. Eu queria ser... Minha frase era, eu quero ser o melhor do que eu posso ser. Os caras falavam, agora você é o número um do mundo. E eu aprendi uma coisa com meu pai que eu achei maravilhosa, que fez, eu acho, essa mudança. A vida inteira eu olhei sonho. Eu olhei o número um do mundo. Eu quero ser o melhor podcast, o melhor comunicador do mundo. E um dia meu pai, puta, e eu derrapava, né? Eu ia lá e ganhava um, perdia um, ganhava um. Jogava legal, mas... Até um dia meu pai me chamou e falou, cara, você sabe a diferença entre sonho e objetivo? E eu falei, cara, não sei, mas me conta aí. Já que você quer falar, fala, né? E aí ele me mostrou. Eu falei, o grande erro na visão do meu pai na época é que a gente sonha muito longe. A gente sonha em ser o melhor podcast do mundo. E a gente, até chegar lá, demora pra cacete. Se chegar. Se chegar. E ele falava, o objetivo é muito mais importante que o sonho. Por quê? Você vai colocando objetivos mais curtos, mais plausíveis. E você vai percebendo a tua caminhada. E você vai se parabenizando. Ou você vai mudando rotas com os nossos acertos e os erros. Aí ele falava, qual é o teu ranking hoje? Puta, eu sou 500 do mundo. Qual é o teu objetivo? Ser número um. Ele falou, não, isso é sonho. Qual é o teu objetivo daqui a dois meses? Que a gente chama de meta também, né? Fora do tênis. Eu falei, cara, bota. Você vai agora seis semanas pra lá. Volta a 300. E quando você volta? A primeira coisa que eu falei, ah, pai, mas isso é uma puta de uma, de uma, é, pensar pequeno. Eu falei, é pensar pequeno se você chegar aos 300 e parar. Se você se abraçar, falar, porra, afinou. Parabéns, cara, você é foda. Só que agora eu quero ser 200. Daqui a quatro semanas. Ou daqui a dois meses. E aí, quando você não é, eu falava, mas por que eu não fui? Por causa disso, isso e aquilo. Aí vem o replanejamento. Putz. Porra, só joguei com o cara fodido. Os caras me ganharam. Beleza, vou fazer de novo pra mais um mês. Vou virar com 200. E aí, quando eu comecei a entender que eu precisava estar mais próximo de mim e dos meus objetivos, cara, aí foi essa mudança. Até onde você vai? Cara, todo dia eu botava uma coisa nova. Até o dia que eu não consegui mais. Eu fui 25. Um jogo que eu perdi, eu viraria 14 ou 13. Por um jogo. Um jogo que eu perdi. Porque eu fui semifinalista de Roland Garros. Que é um dos maiores torneios do mundo. E eu perdi aquele jogo que, teoricamente, dá pra ganhar. Mas o meu objetivo era, a partir que eu fui 25, eu queria ser 10. Eu não fui. E fiquei no 25. Então hoje eu chego pra vocês e falo, e aí, você foi o melhor que você pôde ser? Foi. Eu tentei ser melhor. Ah, mas você não foi o Guga. Foda-se. Porque ele era muito melhor que eu. Ele era o número 1 do mundo. Eu não. Eu não tinha tênis. Hoje eu tenho, claro isso. Cometi erros. Cometi. Mas tentando ser. Então, é por isso que eu acho. É o número 25 melhor do mundo, né? Torra. É, mas olha que legal, né? Quando você fala... O cara tem medo de não ser. Também. Mas eu acho que o cara tem medo de ser. Eu tive medo de ser quando eu fiz semifinal de Roland Garros. Cara, eu vi aquilo lá. Primeiro cheque, né? Quanto que seria? Eu tava jogando por 500 mil dólares, 400 mil dólares. E eu não tinha na conta. E não tem ainda, mas tudo bem. Você tá olhando um número. Você fala, caralho. E isso é duro. É mexer o que você. É mexe. E aí você... Cara, eu mereço isso? Será que vai? Aí nessa dúvida, o cara lá, ucraniano, mais gelado que o... Sabe? Fala lá e fala, ah, foda-se. 400 a mais, 400 a menos. Eu boto aí. O cara era ricaço? Ah. O cara era rica. 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 Obrigado.